Fala rapaziada! Começando mais um vídeo só um top pra vocês e hoje estamos aqui, olha lá ó Badunga Escavamento Trouxe a Volvo pra gente fazer bagunça Seguinte, a Volvo foi um carro que eu comprei com o propósito de viajar, de passear com a família Um carro mais família, um carro mais de boa Só que... Por que não fazer um barulhinho? É um seis cilindros, tem 306 cavalos Então é um carro que deve ficar legal Então eu vim aqui no Badunga, a gente vai levantar o carro, vai ver o que tem Vai entender as opções que temos e ver o que fica melhor E ver como vai ficar o barulho do carro Beleza? Então eu vou filmar tudo, vou mostrar tudo pra vocês aí agora Mas eu acho que vai ficar muito top Então já deixa o like aí, já se inscreve no canal se você não for inscrito Porque tem muito vídeo top aí Depois assiste todos os vídeos aí, porque tem muita coisa legal E vamos ver o que vai dar isso aí Partiu! Aí ó, Volvo zona de garagem Badunga Escavamento Mano, aqui é referência em BH Em BH não tem ninguém tão bom Que faça o serviço assim, que tenha tanto tempo de mercado Que conheça tanto de escavamento Igual a galera da Badunga Aí ó, Up TSI É especialidade da casa Toda vez que eu venho aqui tem pelo menos uns dois, três aqui Tem um ali, tem outro aqui E olha isso aqui Olha o caveirão Olha isso, olha a roda desse carro Tem maravilhoso Olha Isso é doido demais Olha o tamanho desse tem Você tá maluco? É tipo um rame Olha Que loucura Pretão Faltou só os vidros pretão Pra ser da máfia russa Olha aí Tem um absurdo Upzão ali 320 Mexendo aqui também Deve ter colocado Escapezão direto Sei lá o que que tá fazendo aí Olha aí Pontinha do escape De Nax Muito louco E agora eu tô ansioso Eu tô ansioso pra ver como que vai ficar o barulho da Volvo Daqui a pouco a gente vai levantar ela Ali E aí eu vou mostrando tudo Agora sim O carro já sendo colocado no elevador Pra gente levantar E ver Viniciusão O que que você acha que vai dar isso aí? Vai dar ronco, né? Vai dar barulho Vamos botar um ronquinho bonito nele aí E você tava falando Vamos ver o que que você vai querer Se é um pouquinho Ou se nós vamos gerar um pouquinho É igual a todos Vamos começar devagarzinho E a gente vai adaptando o ouvido Esse aí tem Tem opção de deixar ele mais Abusado Abusado Assustador É Ó, o golzinho Aquele dia eu fiquei satisfeito Agora eu já tô achando pouco Já tô querendo trazer de novo pra fazer mais arruaça Então Vai acostumando com o barulho É, quando você acostuma você fala Agora já tá normal Quero mais Então Vamos devagar Vamos colocar um negocinho mais de boa E depois a gente vem cá E já arranca tudo E coloca saindo um cano lá no motor Pronto Pronto Então aqui estamos Olha Vou explicar pra vocês um pouquinho rápido O ar vem daqui Vem, passa aqui Ah tá Chega aqui Então até aqui Tem barulho Aqui Acaba o barulho E aí ele sai De um lado E sai Do outro Beleza? Então A gente vai Abrir Aqui É difícil olhar a câmera E mexer a mão Mas enfim A gente vai abrir aqui E vai sair Aqui Direto Quando fechar o difusor Ele vai passar por aqui E sair Caladinho aqui Entendeu? Então A gente vai ter a opção de barulho Quando o ar sair aqui E sem barulho Quando ele sair pelas ponteiras originais Então Vai manter o carro original E aqui Vai ter uma saída extra Que é Quando a gente quiser fazer barulho com ele Então a gente vai pôr o difusor Comanda no controle remoto E vamos começar a fazer Então aqui vai ser bem simples É um corte aqui Solda Coloca o difusor Coisa Rápida Aí ó Então aqui tá a peça Ela vai entrar aqui Mais ou menos ali Só pra vocês terem uma noção E aí aqui vai ser a saída E aqui A original Então quando abrir Ela vai sair aqui Vai ficar um pouquinho antes Da saída original Jogando um pouquinho pra baixo Pra encaixar ali certinho E aí Vai ficar top demais Os seis cilindros gritando Viu? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Então aqui já tá colocado Colocou no lugar E aí a gente Já vai ter uma noção De como que vai ficar Lógico que não tá pronto E aí colocou aqui Só pra dar uma volta com o carro Pra ver como é que vai ficar o barulho Como é que vai ficar Se eu vou gostar Então Vai baixar o carro agora Eu vou sair pra andar E daqui a pouco eu volto Pra ver Como que fica Se deixa assim Ou se a gente faz alguma coisa Pra ficar mais barulhento Então agora vamos testar Ver se ficou bom Dá uma aceleradinha aqui de leve Pra ver se a gente usa assim Ou se troca Ficou gostoso Não tá alto Ficou um barulho assim É bom Não tá aquele negócio que grita Que chama muita atenção Mas ficou legal Ficou tipo um ronco esportivo original Sabe? Um carro mais forte Original Que já vem com um ronco gostoso Então Ficou tipo assim Não dá mais uma esticada aqui Que pra fazer o retorno Eu tenho que andar ali Vou dar mais uma esticada Quando abrir o sinal aqui Vai haver Mas Eu não sei Eu gosto de muito bagulho Eu guardo um negócio absurdo Mas eu acho que assim Ficou gostoso Ficou Vai ficar legal de usar Qual é? Suave? Uai Botamos um escape Vamos ver se vai ficar bom Falou Falou Ficou bom Mas vamos pôr mais barulho Vamos pôr mais barulho Eu acho que Dá pra ficar mais legal Vai ficar mais gostoso Se tiver mais alto Vamos voltar lá Gente rapaziada Tá aqui Saída aqui E aí O que nós vamos fazer? Nós vamos Eliminar aqui o lift Fechar de novo Voltar pro original Olha atrás Não 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 Permanecer do mesmo jeito Não Esse buraco aqui Que a gente abriu A gente vai fechar ele Não Vai deixar aberto? Vai deixar aberto Ah, Té E aqui? Nós vamos deixar aberto E vamos eliminar Esse abafador intermediário Ah, agora eu entendi Então o difusor vai passar direto Aqui vai ter um cano direto Diretão E lá vai sair direto Ah, menino Agora sim Quando ele estiver fechado Então o que a gente vai fazer agora É eliminar Esse abafador aqui Pra aumentar o barulho Lá de trás Entendi Eu achei que o difusor Ele ia vir pra cá Ele vai continuar lá Só vai Benefício do difusor Tá atrás Nós vamos manter Ah Porque o difusor lá atrás Ele não dá Não dá ressonância Dentro do carro Então Só vai eliminar isso aqui E juntar aqui Pra fazer mais barulho Aqui atrás Agora eu entendi Agora vai ficar Maravilhoso Então Então, ó Vai continuar saindo aqui Barulho vai sair daqui de trás Não vai ficar lá no meio do carro E A gente só vai eliminar Esse abafadorzinho aqui Pra aumentar o barulho lá atrás Agora vai ficar lindo Agora vai ficar Quase diretão Vai ficar quase diretão Vai ficar só O catalisadorzinho aqui Segurando a onda Agora Agora eu gostei E agora Eu fui almoçar Voltei com Dois miliantes E Deixei os caras trabalhando aí Pra dar cheio Porque eu fico ansioso demais Então sai pra almoçar Tô voltando agora Tá tudo pronto Aí, ó Aqui Tô soldado aqui A pontinha que vai sair Vai lá E vem Aí, ó Tirou o abafadorzão já Ficava aqui Fizeram a peça toda Bonitinha Pintaram Tá top já Agora, ó Agora é só passar Agora é só passar na parte elétrica Pra ligar o controlinho Pra gente abrir e fechar o difusor E a gente já vai ligar E sair pra testar E agora sim Terminou Aí, ó Ele fechado Ó, ó Fechado Barulhinho Top originalzinho Top originalzinho E quando abre Vai E aí, ó Vai Coisa boa Agora sim, menina Agora tá fazendo barulho de verdade É, rapaziada É muito top Muito top Badung Escapamento Mano, vem Porque é sucesso Pode ligar aqui Entra no Instagram Liga Chama Que aqui é o top E agora Vamos pra rua Que eu quero andar Com esse negócio na rua Pra ver como que ficou Isso andando Acelerando Trocando marcha Partiu Então, agora sim Vamos dar um acelero Com o escape aberto Eeeh, coisa boa Coisa boa, gente Coisa linda Espera esse sinal abrir aqui Vamos dar mais uma esticadinha Só pra gente curtir O trem Então é isso aí, rapaziada Volvozão com o escape diretão Deixa o like aí Se inscreve no canal Em breve mais novidades Em breve novidades no golzinho também E é nóis Valeu e tchau Fui E aí Tchau, tchau.